MÚSICA Ser voluntário de ser uma alma inquieta É ser um realizador de mudança Fazer a diferença É sentir bem-estar em ajudar o crescimento do próximo Colocar a presença na sociedade É se doar ao próximo Estar motivado por sentimentos solidários É oportunidade de fazer a diferença com gestos de esperança Estar preparado a doar o seu melhor Aprendemos que somos capazes de realizar mudanças Vamos conhecer outras realidades e descobrimos que somos muito mais capazes do que imaginávamos Espero que vamos ser tão bem MÚSICA 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 MÚSICA